Então, a avaliação do jogo aí Eduardo, acho que assim, pra gente que gosta de vencer, eles já vão perder, né? Eu avalio como positivo, pouco tempo trabalha, a agulizada tá ainda incorporando o que a gente quer, o que a gente tem de mente, o importante é que a gente ganhou bastante, gostou, não aprendeu caro, então agora a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, foi bom porque a gente enxerga muita coisa, serve pra gente corrigir também muita coisa, mas eu gostei, gostei da luta, da entrega, eu acho que a gente tá no caminho certo, a gente tem as nossas limitações, sabemos isso, mas o mais importante é que essa garotada apresentou aí, a gente quer muito, tem vontade de aproveitar o espaço que tá sendo dado pra eles, a oportunidade, então acho que é isso aí, trabalho sério começando, a gente sabia que tem bastante trabalho pela frente, agora é como diz o ditado, baixar a cabeça e trabalhar.